Não segura muito não, Leão! Calma, Leão! Quantos ele precisa pegar? Não, eu te amo, Leão! Já pegou quatro! A Era aí já pegou quatro sabonetes! Sete pra empatar! Leão é forte, hein? Leão é forte! Leão é forte! Leão é forte! Estou sentindo o clima! Estou sentindo o clima! Perigoso! Alô, Betta! 4, 4! Vai perder! Vai perder a Ela aí! Ele segurou legal, hein? Assim é perigoso! Vai terminar! Vai terminar! Ai, ai, ai! Vai perder! Cuidado! Perigoso, Leão! Leão!